Quem acompanha aqui o programa Evidência sabe, há duas semanas atrás nós começamos uma série reportagem aqui no quadro Modo em Evidência sobre qual a melhor roupa para cada formato de corpo, para cada biotipo. Há duas semanas atrás nós mostramos a melhor roupa para as baixinhas e magrinhas. Agora chegou a vez de mostrarmos a melhor vestimenta para quem tem quadril largo. Acompanhe. Oferecimento contém 1 grama. Fone 3322-0268. A mulher brasileira em sua maioria possui o quadril largo. Para algumas isso é uma vantagem, mas para outras é um verdadeiro tormento. Se você tem o quadril largo e se incomoda com isso, não se preocupe. Hoje o Modo em Evidência vai te dar alguns truques para você disfarçar essa característica. Vem comigo! A opção de saia preta com corte reto, coordenado com a blusa estampada de fundo escuro, é uma combinação que disfarça o quadril. Uma opção para dar equilíbrio às formas é usar o blazer, pois essa peça diminui a diferença do tronco com o quadril, deixando a silhueta mais alongada. A t-shirt de cor clara com detalhes em pedras, coordenado com shorts jeans, em tom escuro e um salto poderoso, equilibra e alonga a silhueta. Um look despojado com um toque glam para os dias mais quentes. O vestido preto em tecido fluido e levemente acinturado é opção certeira para disfarçar o quadril. Arremate com salto e clutch preta, para uma produção chique e atual. A calça de corte clássico com perna mais larga diminui a diferença entre a largura das pernas e do quadril. A blusa com decote V e estampa de animal print tira o foco do quadril e dá o toque de modernidade na produção. Ficam as dicas. Abaixo da cintura, procure usar sempre tons mais escuros. Bolsas que fiquem na altura do quadril devem ser evitadas. Evite peças largas na altura do quadril. O equilíbrio é a palavra-chave para harmonizar qualquer silhueta. Então lembre-se, onde há excesso, não coloque. Onde falta, coloque o volume. Pegue as nossas dicas e escolha o modelo ideal para o seu biotipo e fique cada vez mais elegante. Até a próxima! Beijocas! Beijocas! Beijocas!